Oi, oi pessoal! Hoje a merenda do Daniel é abacate com chia. E pra mim que não sou de ferro, vai de tapioca com chia e um queijo coalho. Vamos lá! Olha que delícia que ficou minha tapioca! Oi pessoal! E aqui estamos nós, devidamente prontos, arrumados, de barriguinha cheia. O Daniel tá no pox sling, não sei se é assim que chama. Mas ele está aqui muito bem apertadinho e super à vontade, né? Pula, pula, pula! Vem brincar de pular! Pula, pula, pula! Adivinha, adivinha! Nós estamos indo na loja de dois reais! Tudo é dois reais! Só tem adesivo de menino. Um pacinto. Tic-tac. Conjuntinho de qualquer um, dois reais. Olha aqui, Fabiã, nos tabuleirinhos, ó! Ó, Fabiã! A gente gostava tanto de brincar. Ó, até boia de piscina, ó! Esses bonequinhos, ó! O que é que a senhora vai levar? Medidor, né? Pratinho de guardar, botar na mesa e você. Ó, quem quer dinheiro? Ó, lousa. Já vem com giz. Quadro negro, né? Já vem pra pagar. Ó, esse, Fabiã, né? Mais legal ainda, ó! Esse, ó! Ó! Espanador. E aqui é um monte de coisa de casa. Pudim! Ó, pra cobrir bolo, ó! Bacia de todo tamanho, ó! Toda coisa. Aí, aqui é coisa de casa, ó! Ó, os três aqui. Os três por dois reais. Copo. Ui! Forminha, bem pequenininha, ó! Pra fazer bolo. Aí, o que eu digo que não vale a pena é... Ó, copo. Esse copão bem grande. Aí, vem parte aqui, ó! Sucareiro. Mais copos. Mais depósitos. Ó, tá aí também. Ó, tem mais depósito aqui. Aqui tá escuro. Isso aqui serve como peneira, hein? Pra peneirar goma. Dá pra peneirar goma, hein? Dá. Goma de tapioca? Dá. Mas é mais pra arroz, né? Não, é pra arroz. Isso aqui dá pra botar sorvete, né? Ó, mãe, como fica bonito também pra decorar, ó! Xícara. Essas são de plástico. Mas essas aqui são de... Louça. De louça. Ó, você é bom! Aí tem de vários temas, ó! Renokite. Ó, o que é que não vale a pena, ó! Esses aqui são dois reais, tudo bem, vale a pena. Mas um potinho desse aqui, ó! De tempero. Só um é dois reais de plástico. Então, assim, não... Não compara, né? Ou então, tipo, um negócio desse aqui é dois reais, mas um balde enorme daquele também é dois reais. Então, tem coisa que não vale a pena. Ó, o Daniel tem uma dessa, ó! O Daniel tem uma dessa e tem esse também. O Daniel tem esse. Tem de várias cores. Qual que é o Daniel tem? Esse. Esse aqui ele não tem, não, né? Tem. Esse aqui? Tem. Esse aqui? Tem muita coisa linda. Esse com fruta. Ó, que coisa linda. Esse, ó! Tem tipo um detalhe trançado, ó! Tem frutos. Diferente esse, né, mãe? Uhum. Olha esse! Que lindo, mãe! O que é que é? Ah, pra botar salada de fruta ou salada na mesa. Achei vocês! E aí, Daniel! E aí, Daniel! Ó, cabide. Vários cabides. Cada um... Cada um não. Vem quantos aqui? Um, dois, três... Cinco cabides. Dois reais. Um... Os marmitinhos. Hum, tá comendo. Os garrafinhos de tia. Então, foi aquela tartaruga. Esse negócio aqui que o Fabiano que pegou, não sei nem pra que que serve. Acho que é pra rechear bolo e churros, essas coisas. Forma de pudim, que eu disse que era pra micro-ondas, mas não é. E até uma receita que é pra aqueles pudim que vai só na geladeira, que é com gelatina. Ônibus. Que o papai teme em comprar, mas é só pra criança maior de três anos. Aí, esse porta-leite. Esse joguinho de dominó. Esse negócio aqui de coçar as costas, sabe? Esse negócio aqui vicia. A gente começa a coçar, não tá nem coçando, aí começa a coçar tudo de novo. Essa esponjinha. Aí, eu comprei essa fita adesiva transparente, que aqui em casa sempre precisa. Cuidado, meu amor. Comprei esse negócio de tapar bolo, torta. Aí, a gente comprou essas pilhas aqui, paraguaia, chinesa, sei lá o que é. Essas pilhas aqui não valem. A gente comprou também essas cestinhas, ó. De avião. Os smiles. Isso aqui, reloginho, lápis. Tem algumas coisas aqui que dá pra usar. Aí, eu comprei essas forminhas, ó. De brigadeiro. Só que, não é aquela comum. Ela lembra um baldinho, tá vendo? Aí, comprou esse rodinho de pia. Isso aqui, Fabiano, o que é, Jesus? É uma caneta. E fita métrica, eu acho. Olha, meu amor, que ela vai comprar. Boca maluca. Ó. Ó. Nham, 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 nham. Daniel. Daniel. E esse tabuleiro. Dá pra jogar tanto o resto da um, ó. Como aqui, ó. O que é que você tá fazendo aí, meu amor? E ali tá a mamãe assanhada. E vou ter que... A conta disso tudo. Ah, e esse também. Gente, eu não mostrei pra vocês, mas a gente tá... Eu tô plantando aqui, já tá nascendo cebolinha, coentro, pimentão e tomate. É o que a gente tá montando. Aí eu comprei esses são de plástico. Ó, o resultado da compra da loja de dois reais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E dá tchau, Daniel. Tchau, meu amor. Tchau. 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 Tchau.